Fala aí galerinha dos memes, então é o seguinte pessoal, hoje a gente vai trazer aqui pra vocês atualizações aqui do token crypto meme Shiba Inu, a gente vai trazer aqui pra vocês notícias ótimas dele aqui, uma nova listagem que tá pra surgir aí, é muito importante você saber aqui dessa notícia do Shiba Inu, então não perca uma parte do vídeo, a gente vai mostrar pra vocês aqui também um pouco sobre a análise gráfica do Shiba Inu e hoje ele tá cotado em 32,34, uma baixa de 4% aí, a gente viu que ele teve uma grande alta aí né pessoal, e agora tá corrigindo aos poucos tá, subiu quase 50% nos últimos dias e agora está tendo uma correção tá, e a capitalização do mercado aí do Shiba Inu tem 17 bilhões de dólares e o volume de negociação aí caiu 11% aí nas últimas 24 horas, então não deixe de se inscrever aqui, deixar o like pessoal no canal, pra gente poder trazer sempre mais conteúdo pra você aí sempre tá bem informado no mundo das criptomoedas tá, então você quer cripto investidor, já aperta o botão do like aí e vamos se inscrever no canal, então é o seguinte pessoal, a gente conseguiu achar a listagem aqui da Shiba Inu que vai sair agora, é na corretora aí Foxbit, uma corretora aí brasileira tá, vamos ler a matéria aqui sobre a corretora tá, então a Foxbit a gente vai listar aí o Shiba Inu, isso fez aí o preço do Shiba Inu subiu 70% na última semana tá, então agora o Shiba Inu vai se tornando o arquival do Dogecoin e teve um impulso significativo quando foi listado na principal exchange brasileira de criptomoedas, a bolsa que tem mais de 950 mil clientes registrado com o preço do Shiba pode aumentar ainda mais, então estão falando que o preço do Shiba Inu pode aumentar ainda muito mais com essa listagem nova na Foxbit, a Foxbit não é a primeira que seja a listar aí brasileira né, listar o Shiba Inu em dezembro de 2021 o mercado Bitcoin também fez uma listagem, o mercado Bitcoin é um dos maiores aí bolsas de criptografia da América Latina, hoje quem é dona do mercado Bitcoin é a Mercado Livre né, então a gente sabe que recentemente o Mercado Livre comprou a Mercado Bitcoin, então os preços de Shiba Inu deve subir cerca de 14% após uma fatia acima de uma barreira crítica da resistência, além disso em 16 de fevereiro o rival do Doge será listado na bolsa brasileira Foxbit que dará um grande impulso a fortunas da moeda do meme tá, então aí vai ser dia 16 de fevereiro essa listagem que vai ocorrer na Foxbit que é uma das maiores bolsas de criptomoedas da América Latina tá, e mais antiga tá, é mais antiga que existe aí desde 2014 sua sede aí fica em São Paulo tá e aqui está o anúncio oficial tá pela Foxbit a corretora Foxbit o anúncio lá no Twitter oficial deles vamos dar uma olhada aqui ó é bom a gente sempre tá a par de notícia né pessoal então é a projeção aí que o preço do Shiba Inu suba cerca de 15 a 16% aí só com essa listagem na Foxbit mas será que isso é possível acontecer pessoal a gente fica indagando né aqui na matéria muitos estão dizendo que sim podem funcionar cerca de 15 a 15 a 20% do preço aí e tem uma resistência crítica né e poderia aí passar essa resistência crítica aqui no gráfico né vamos dar uma olhada na resistência crítica que tem aqui primeiro tá para vocês entenderem aqui deixa mostra vocês ali a o Twitter oficial que da Foxbit onde dia 16 desse mês de fevereiro vai estar o rival aí o arquival e de dogecoin o Shiba Inu então pessoal olhando aqui já para o gráfico esses 16% de projeção que eles estão dando aí quando a Shiba Inu entrar na Foxbit é o seguinte vai ser mais ou menos aqui nessa resistência que tem que em cima tá no 36 vamos conferir aqui então aqui pessoal então é mais ou menos ali vai dar 16% tá do preço mais ou menos atual que tá aqui agora até lá em cima nessa resistência aqui que seria a barreira dos 36 então é essa é a projeção que os especialistas dizem que pode ocorrer com o Shiba Inu entrando na Foxbit aí dia 16 aí de fevereiro tá então vamos esperar ver se essa projeção vai acontecer tá pessoal 16% a gente por ver a gente vai pegar o token 32 a gente pode pegar um preço em 36 né preço em 36 é muito bom tá pessoal muito bom em um bom lucro 16% do que você botar de banca aí arriscar fazer um trade aí mas vamos esperar né pessoal o anúncio oficial aí da Foxbit a listagem do Shiba Inu a listagem oficial do Shiba Inu aí corretora brasileira se você não tem conta o pessoal corre lá abrir uma conta lá tá porque sim pode sim é muitos investidores lá comprar o Shiba Inu às vezes é porque assim tem muitos investidores que são aqueles investidor de são aqueles investidores de longa data na que já está na Foxbit faz tempo né tudo que acontece ele só compra o dali da Foxbit eles não vão abrir uma conta baile se não vão abrir uma conta do mercado bitcoin não e são aqueles clientes fiel sabe já tem ali já tem o hábito de comprar na plataforma então esses cara certamente quando é entregado para eles um produto onde a sua corretora preferida colocou a disposição para comprar eles simplesmente vão e compra mas nem indagam nada tá então a gente vê que o anúncio abram abram alas para o doguinho mais querido do universo cripto a gente também não esperava por isso mas estamos assim Shiba Inu está chegando na Foxbit a partir do anúncio 16 do 2 aí você já pode negociar este vai indo com a gente ansiosos esse twitter o oficial da Foxbit aí e também que conta aqui com o ano passado shiba inu foi a segunda de itu merda mais valeu a Mais vista não é na América Latina atrás apenas do Bitcoin De acordo com os dados do coin market Cap Então o ativo vem ganhando expressividade do mercado não só lá fora do Brasil mas aqui na América Latina também pessoal também é muito sensibilidade e aqui também fala que o chiba ainda é quarto maior no volume de negociações e nas últimas 24 horas só perde o bitcoin eterno xrp muito bom isso para o cripto meme que vem crescendo muito e com muitas novidades para a gente aí então pensando mais um vídeo é esse eu peço que você se inscreva no canal para não perder uma atualização dos que tomem meus que tomem daí do mundo descrito moeda peço que você se inscreva entre no grupo telegram que tem aqui na descrição do vídeo onde tem uma galerinha legal lá e aí vocês vão estar bem informados às vezes muitas coisas não consigo passar aqui nós estamos por lá também então vou ficando aqui com o vídeo pessoal é isso aí valeu